Então, vou chamar os nossos amigos César Melo e Renato Amoedo. Deixa eu colocar um jeito melhor aqui, peraí. Assim, e eu preciso... Só uma correção, Alexandre, é presidente César Melo. Presidente César Melo, é isso daí. Então, depois você vai explicar por quê. A nossa ideia hoje era ter uma divisão de tempo igual entre os dois, né? E o César vai começar falando, desculpa, o presidente César, vai começar falando, vai falar por 15 minutos, depois fala o Renato, 15 minutos, depois 10, depois 5, e depois nós vamos ler os supersets e os superchats. Então, não sei como eu faço, será que eu passo para vocês se apresentarem? Eu já passo direto. Eu ia sugerir isso, Alexandre. Podemos fazer a apresentação sem contar o tempo? Eu faço a apresentação, o Renato faz a apresentação, ou o Renato faz a apresentação, eu faço a apresentação, da forma como achar é melhor? Pode começar, pode começar. Então, primeiro, antes de começar, eu preciso cumprir uma formalidade aqui, tá? Peço perdão pela baixa qualidade, mas é que eu não estou com equipamento, mas vamos lá aqui a formalidade. Forma-se agora a Rede Abacaxi de Comunicações para pronunciamento do excelentíssimo, venerabilíssimo, ilustríssimo, magnânimo presidente. Então, feita a formalidade, peço perdão, mas eu tinha que fazer, eu vou me apresentar. Meu nome é César Mello, por algum tempo eu fui advogado especialista em direito público, quando perguntava o que eu fazia da vida, eu dizia que eu era puta, porque falar que é advogado dá muita vergonha, né? E daí, eu sou o pai do Porta e Abacaxi, né? Para quem não conhece Porta e Abacaxi, explica por que que é tão bravo com o Bozo, né? Pesquisem depois o que é o Porta e Abacaxi, inclusive saiu na grande mídia, né? Eu saí candidato, primeira vez que eu saí candidato, me deram uma ideia, falaram, vai lá, vai lá, é legal, divirta-se, vai ser bacana, saia candidato. Aí eu saí candidato, eu e mais dois malucos num carro, rodando o Paraná inteiro, alugamos o carro com mil quilômetros, devolvemos com 45 mil quilômetros, foi direto para os seminovos, o carro que nós alugamos, demos prejuízo na locadora, né? E fiz 29 mil votos, em todos os municípios do Paraná, menos 3, se eu não me engano, certo? O meu voto foi o voto mais barato do partido, se eu não me engano, 8 reais o voto, e me elegi deputado, fiquei deputado por volta de 3 meses, né? E daí, quando eu estava na boca para receber a diplomação, surgiu uma liminar do nosso TJ, né? Para quem é juíza vai entender bem, foi uma liminar dada em revisão criminal, liminar em revisão criminal, pesquisem sobre, né? Rediscutindo matéria que já tinha sido sopisada em apelação em habeas corpus, negado, tá? E daí, por uma diferença de 500 votos, tivemos um recálculo, e eu fui desdeputado, certo? Considerando que a decisão foi extremamente jurídica, jurídica, muito jurídica, jurídica para um caralho, me foi proposto assumir um cargo para permanecer na política, e a partir disso, eu assumi a presidência do IPEM Paraná. Para quem não sabe o que é IPEM Paraná, é o Inmetro, tá? Em relação ao F5, E34, F4. Cesar Mello tem que tomar um sol. Eu sou curitibano, não existe isso de tomar um sol, tá? Então, são essas as minhas credenciais, tá? E eu defenderei aqui o ponto de vista de que não, o Bozo não me entraiu, tá? É, o microfone do senhor está desligado, professor. Doutora Vera. Eu acho que a maioria da galera do canal aqui já deve me conhecer, eu já sou um velho conhecido daqui. É, o principal argumento de apresentação meu é autor do livro Redpill, não é isso? Bitcoin Redpill. Quem quiser conhecer o que eu tenho para oferecer, o livro está de graça, inclusive na internet, mas se quiser físico, o professor Alexandre Costa vende. E agora, a partir dessa semana, a partir de hoje, de agora, virei vendedor de curso. Hoje é o meu primeiro dia como vendedor de curso. Se você quiser um curso com os conteúdos que realmente não podem constar abertamente na internet, com o tutorial da mendigaria, para você gerar sua wallet offline, para assinar offline, se gastar um centavo, Refúgio Bitcoin. Tem um linkzinho lá na Refúgio Bitcoin, está em pré-inscrição, é 150 conto agora, em cima, na boca, vai ser 200 conto, não é isso? E depois que o curso estiver pronto, é o dobro. Então, se você quiser comprar pela metade do preço, comprar na planta o curso agora, pode comprar. Agora, eu lhe garanto que não tem nada no curso que não tem livremente na internet. Inclusive, muito melhor a qualidade. Tem 9 mil horas de tutorial do Dove, que é muito, muito, muito melhor do que o meu. A questão é que o meu é simplificado para pessoas que realmente não querem ter que assistir 9 mil horas de tutorial, não é isso? Quem quer uma prática, um setup, montar um setup de auto custódia simples, garantido, offline, a gente vai fazer isso, inclusive com a Lan, com o pessoal da Refúgio, com suporte. O cara tem quem ligar, o cara tem... É isso. O que eu vou vender é o que já existe aí amplamente, mas que as pessoas, muitas pessoas querem com suporte, quer com apoio moral, alguém que segure a mão, e as pessoas querem receber um link de alguém que está afirmando que tem uma responsabilização legal, moral, de que está dizendo que aquilo ali não é um phishing, que o software é verdadeiro e tal. E a experiência, as pessoas querem comprar a experiência. Eu sou do school de idade do César, a gente é da mesma faixa etária, que é a faixa etária mais numerosa do Brasil. Eu fui candidato na outra eleição, meu voto foi de R$3, mas com a inflação, tipo, porra, as coisas eram mais baratas também na eleição anterior, lá em 2018. Eu não sei se Bolsonaro não traiu a ele, mas o Bolsonaro traiu a todas as pessoas que prometeram armas, porque o Bolsonaro desarmou a população brasileira. Eu fui desarmado. Antes de Bolsonaro, eu podia ter oito armas, e depois de Bolsonaro, eu só podia ter cinco. Se eu quisesse ter uma arma, eu tinha que vender três. Então, por isso que eu acredito que eu fui desarmar. Acabou a bateria do negócio? Não, não. Estamos te ouvindo. Eita, caramba. O navegador perdeu a conexão? Porra, bicho. Estou sendo sabotado? O navegador perdeu a conexão? Por quê? Ah, nós estamos ouvindo você. Porra, apareceu aqui a internet saindo do ar. Apareceu aqui a internet, não sei o que lá. Rapaz, será que a mãe do cara veio pra minha casa, desligou o Wi-Fi? Não, mas cortou o seu rosto, o que é melhor, assim. Porra, alguém derrubou minha conexão aqui? Porra, nem comecei a me apresentar. Que porra é essa? Já caiu a porra? Cadê, rapaz? Que negócio é esse aqui? Mas pode tocar o baco aí, doutor. Eu vou ver como é que eu faço essa porra aqui. Eu vou arranjar um carregador, ver se é porra minha Wi-Fi aqui, não é isso? Então, é... Agora, César, eu, da próxima, eu ia me apresentar como Lorde César, não é isso? Tipo assim, os títulos nobiliárquicos, eles são bem mais fortes do que os republicanos. Os republicanos são moralmente inferiores, não é isso? Inclusive, quando essa galera do Bitcoin, eu acredito que vai ser a nobreza nobiliárquica. A galera vai ter títulos, vai ser duque e tal. A questão é que com o Bitcoin, você não é apenas o presidente, mas você é o imperador, o déspota absoluto, soberano absoluto de todo o seu patrimônio. E na hora que isso constar, na hora que isso for o padrão de riqueza mundial, isso também vai passar a ser sobre sua família, sobre sua esposa, sobre suas terras, sobre tudo, né? Eu acho que na próxima você devia botar imperador logo pra botar logo pra fuder, não é isso ou não? Ok? Não, mas é que é um título, é um título real. O título de presidente é um título que eu tenho inclusive o Diário Oficial pra demonstrar que eu sou, né? Então, é um título que vem com aquilo que as pessoas têm fetiche, que é a credibilidade do Estado, né? O povo brasileiro tem um fetiche com funça, que é um negócio, assim, delicioso, entendeu? Então, mas eu aprendi a minha lição, não utilizei nada de fetichismo, não utilizei nada de carteirada, tá? Então, e faltou 500 votos. Então, agora, agora é até com credencial, como é que chama isso aqui mesmo? Distintivo, tá aqui, ó, sindicalista do tiro, gado estatal, tá? Respeita a autoridade. Bom, antes da gente, eu vou lhe contar uma história de distintivo que você vai gostar. A galera vai dizer que tá desvirtuando, que tá fazendo a galera assistir quatro horas pra monetizar o professor Alexandre Costa. Quando eu entrei na polícia, é porque o Paraná é outro mundo. Quem mora no Paraná não entende o que é a Bahia, o número de pessoas que foram vítimas da cadela do PT. Quantas pessoas morreram, foram estupradas, assassinadas. Eu vou contar um negócio, só uma coisa, assim, pra você ter noção do que é o mundo que eu vivo. Eu tenho quase 17 anos de serviço na polícia. Eu levei cinco sem receber distintivo. Eu levei cinco anos de assistência sem distintivo. Deixa eu só interromper, deixa eu só interromper. Alguém comentou aqui, ó, Gerson Loredo, Zé Gotinha Bengala. Vocês lembram, no meio da pandemia, que o Eduardo Bolsonaro tweetou um Zé Gotinha com fuzil? Vocês lembram do Zé Gotinha? O Zé Gotiro? Não. Vocês não lembram do Zé Gotinha? Alguém me manda aí no Whats, aí o Zé Gotiro pra pôr na tela depois. Sabe quem que desenhou o Zé Gotiro e criou o Zé Gotiro? É um cara que tem dois polegares e tá aqui, ó. Eu mandei pro Tiago Almeida do Diário do Atirador. O Eduardo Bolsonaro tava na loja dele. Ele recebeu, ele falou, ó, o César Mello mandou aqui. Ele falou, nossa, que demais, manda pra mim que eu vou publicar no Twitter. Ele falou, não, não, não publica não, não publica não. O Eduardo pegou o Zé Gotinha, publicou no Twitter. Não, mas de meme, de meme, eles são ótimos. Foi uma choradeira. Eu tava no meu bunker particular lá onde eu vivo off-grid, né, eu perdi o ar de ver o pessoal no Twitter chorando com o Zé Gotinha. É.